Vou te atualizar, Giggaz, não tinha. Ó, e vamo lá, hein. De boas no encampo, Black Squid Boys, os dois times da gente... Pelo menos o Black Squid Boys... Ah, perdão, Black Squid Band. Os times, eles vieram com nomes um pouquinho diferentes só pra avacalhar pro Nepo, né? O Honker Burgers agora é Honkers, Black Squid Boys agora é Black Squid Band. Mas seguimos firme aí. Ah, a Hydra tá bem posicionada aí no sniper dela, conseguiu uma pique, mas o pessoal tá avançando pela direita, né? É, e agora ficou a dificuldade ali, quase morrendo, mas conseguiu manter a vida... Ó, o Remaker! Então, fez uma movimentação aí, jogou pra um lado, chutou pro outro, meio esquisito, jogada do Ronaldinho, mas ganhou 79 pontos, tá feliz. O Gagaz pegando com o Aquiles, né? E é uma pontuação fácil de conseguir, mas pelo menos já saiu adiante aí, primeiro a liderança já passa a ser do Luggy Boys. Uhum, é, eles acabam deixando uma pressão um pouquinho maior do que o outro time passar, mas ainda não conseguiram abrir espaço pra eles mesmos conseguir uma push mais forte, né? Inclusive, a Kat, o Lash tá passando aí, mas deixou passar por diante do Remaker ali por trás, hein? Pois é aí, agora a morte aí, dois pra cada lado. Especial solto ali no meio, não sei se foi tão bom, né? Bem antecipado ali, até principalmente por poucas pessoas vivas. Mas Boabob era lá no Sniper e, pelo menos, impedido aí. Bom uso do Iguol ali, conseguiu travar os tiros, mas não vai ser o suficiente. A Hydra já pegou a primeira kill, vão conseguir pensar pegar a lead. Acho que esse checkpoint já tá garantido, hein? Não garantido, não. Não, não foi garantido. Conseguiram fazer a kill aí, e o de boa segue dando a pressão. Mas agora sim, checkpoint dominado, deck Squid Band, primeiro checkpoint conflito. É, e eles, achei bem, assim, sensato que eles pararam de puxar, agora ele tá bem no meio do campo, eles não tão ainda mais se empolhando lá naquela esquerda, porque uma pessoa lá não vai conseguir fazer nada a essa frisuca aqui, minha, nossa senhora. Hydra pelo menos conseguiu se desviar, não teve tanta dificuldade, já localizou o seu adversário e tem aquela dificuldade, né? Não dá pra chegar tão fácil. Consegue fazer uma kill com seus quatro tiros rápidos, mas se errar, ele tem muita desvantagem aí no corpo a cor. Sim. E sobrou só uma Bloblobber agora do time do Boas, que tá conseguindo desviar. E manter essa posição é muito importante, especialmente pra Bloblobber, que consegue impedir o pessoal de chegar. Mas a bombinha levou, hein? Bombinha levando, e assim, até manter aquela posição é tranquilo. Só que como o checkpoint já foi passado, e duas kills com o Rainmaker, excelente, muito bom ali. Já facilita, pelo menos agora, pra equipe do Dex Compendia, hein? É, e geralmente também tem bastante gente que diz assim, ah, tô com a lead, será que eu puxo, será que eu não puxo? Geralmente vale a pena puxar, até a lead ser assim, muito, muito confortável. Então, só de, mesmo que eles morreram, ah, morreu bastante gente, ainda assim, deixar o Rainmaker mais perto da, nossa senhora, excelente, que o de bom, hein? Mas deixar o Rainmaker mais perto da base do oponente, garante que a próxima push dele vai ser um pouco mais devagar, então sempre vale a pena puxar, enquanto a lead não tá muito, muito dominante. A gente tá ali com esses movimentos bem tranquilos. O Rainmaker na mão, com duas pessoas vivas do time, vão ver se o de boas consegue desgastar. Muito especial, poupador. Bastante pesinha, bombinha ali, foi, sem vergonha do last, mas, é bombinha no pé do sal, o que a gente adora ver. E tá passando alguém ali, não sei se eles conseguiram ver, foi o suficiente pra pegar o Rainmaker e atrasou a push completamente, todo mundo atrás do Rainmaker, quer dizer, a push não vai sair tão cedo, então facilitou pro pessoal do Black Speed Band. Hum, olha só, por trás. Será? Nossa, na chegada. É exatamente pra isso, muito bom. Muito bom. E vamos ver se tem alguém camperando o pulo dele, né? Nada. É, tranquilo, mano, até que sim, conseguiu pelo menos esconder, só que ninguém também chegou a localizá-lo, né? Senão seria uma bem fácil pra atender. Hum, essa kill é muito importante e conseguiu ainda evitar de morrer pra bombinha. Cátio conseguiu chegar ali pra pegar um Rainmaker junto. É, o Rainmaker na cara, na coragem, já passou ali, rasgando. No que nem saber quem vinha. Pois então, e o checkpoint tão longe, né? Não sei se valeu a pena jogar o Rainmaker lá tão pra perto do oponente, agora fica mais difícil pra eles darem a volta, né? Pois é, vai pelo menos jogando pro outro lado, talvez facilite. E é wipe. Foi um wipe out. E agora, pelo menos garantem o checkpoint. O checkpoint garantido ainda não é a lead, né? Porque eles foram um segundo a fazer o checkpoint, mas já começam com uma kill, ainda tá bem posicionada. Se não for ainda, ninguém vai conseguir pegar esse Rainmaker. E precisando pegar o Rainmaker. Hum, alguém tem que ir lá no Rainmaker. Mas já pegaram. Já pegaram, eles pegaram. Não, já vi isso, né? 55, 56. Então, 56. Conseguiram dar a volta. Agora é a última oportunidade. Eles vão ter que pegar o Rainmaker e vão ter que levar até a base do oponente, ou até pegar 54 pontinhos, no caso, né? Pois é, e agora com o Rainmaker no meio do mapa, é bom. E já tá perto, hein? E esse branch vai conseguir levar. Muito boa defesa. Se escondeu bem, o pessoal tem que, essa ideia é sempre, vai avançar antes do Rainmaker, porque se o Rainmaker estiver na frente, eles vão sempre focar o Rainmaker e não tem como, né? Mas ali o desespero era meio que necessário, porque já não tinha mais tempo de fazer aquela jogada. Bom, de boas, 1, 0 pro Black Squid Band, mas novo mapa, né? Também não é um mapa muito aberto, muito grande, então... E a gente agora tem um pouco de mudança aí na composição, a gente segue ainda com a Boblobber e o Brush, né? E do outro lado, só a... Mas a Squeezer, né? A Squeezer, na verdade. Mas esse Bubble vai fazer uma boa diferença, acho que é a primeira arma de Bubble, assim, carrega bastante o Bubble que a gente viu na partida, então imagino que nesse mapa vai fazer uma boa diferença pra conseguir obter o controle de algum território antes de puxar o Rainmaker, né? Turbo vai ficando meio recuado, vai ter que vazar daí, e vai tentar segurar um pouquinho na frente do checkpoint, mas esse Crap logo na frente, muito boa puxa, hein? O pessoal do BSB agora roubou nervoso, eles já pegaram o checkpoint lado, lado. E assustou, eu vou falar pra você, a pessoa que tentou subir, ela já viu o Crap e já se assustou com o caranguejão ali. Desceu rápido e boa skills de novo, faltando duas pessoas vivas só, esse Rainmaker tá sozinho, mas conseguiu dar a volta. Muito bom o flankzinho do PP, nem... E o flankzinho salvou demais. O time que tava lá brigando lá na frente, e o PT que pega o peixe vai embora, chega a ter um desespero, né, do outro time? É, não, atrasou bastante. Atrasou bastante. Uh! Ai, ai! Galera, não tá perto da noite não, hein? Um pouco. Só a Trizuca, assim, maldosa, e com a Duny por cima... Uh! Um tirinho pra pegar essa Lucha, Dead Last não conseguiu sair vivo, mas ainda assim fez o trabalho dele, e acho que pro pessoal do VSB, a push ali tá... É, a Katia vai fazer... Vai fazer? Se escondeu, se escondeu muito bem, conseguiu pegar uma kill, mas foi só isso. Uma kill ali, que ela poderia até ter avançado um pouquinho mais, ter arriscado um pouquinho mais, mas que pelo menos garantiu uma kill aí. Deixou empatado, né? Fez a parte dela fazendo uma killzinha e... Muito boa. Essa aí eu vou ter que explicar pro Lop, porque agora, se o cara não tava entendendo nada, agora ele acabou de não entender... Ah, nada mesmo, né? O cara se matou com o Remaker? Então, se você se joga no mapa com o Remaker, e ele tá no campo do oponente, ele reseta e vai lá pro meio, né? Então, pessoal, geralmente, como uma forma, assim, de acabar o stagger, né? Você se mata com o Remaker, força o time do oponente a voltar lá pro centro pra pegar o Remaker de novo. Foi exatamente o que aconteceu, né? Funcionou muito bem. Foi uma boa opção mesmo. Ficar recuando e deixar o Remaker mais próximo do meu time do oponente. Pô, agora ali pelo lado direito, bem de longe ali, acompanhando o Remaker. Temos refri, mas vai ficar complicado. Fez a kill em cima do Remaker. E agora? Será que vai conseguir se aproximar? Pelo menos já pega o refrigerante. Não tem só um pouco um... Um sharkzinho ali, mas apesar de estar recuado, o Remaker tá na frente sozinho. E novamente a gente presencia novamente e novamente o Remaker irá avançando sozinho com as duas equipes, viu? Pois então, o pessoal do De Boas, eles precisam mesmo avançar. Eles não estão com vantagem, mas conseguiram um wipeout. Agora esse é o momento. Conseguiram já o checkpoint e o pessoal do BCB que ficou lá matando. Não sei se vão conseguir a mesma lead que o pessoal do De Boas agora, né? Eles estão bem focado, bem perto do Remaker. É um pouquinho, já foi a lead. É o suficiente. E a gente tá vendo um replay, só que em mapa diferente, tá? Basicamente. A gente tá vendo o mesmo replay, só que em mapa diferente. Agora a gente tem um pouquinho mais de tempo. e vamos ver agora se o BlackSweetBand vai mudar esse jogo, porque antes eles não tiveram nenhuma oportunidade. Agora eles têm um minuto e meio ainda. É. Acabou que o Black falou. Primeiro, já saiu o primeiro especial, que é justamente o Crabby aqui da Dooli, já conseguiu pegar o Yen atrás, mas o Remaker acabou ficando meio que de segundo, de estanteio, né? O pessoal, a Flank, ele acabou se tirando muita atenção. O SD não conseguiu olhar pra frente. Pega um primeiro aqui, o bom avanço, acaba trocando com o Valdi. Aquela que seria bem importante. Que a Bobob até ficou na desvantagem ali, mas ela conseguiu dar os seus últimos rizinhos e conseguiu pelo menos fazer a troca. Foi muito bom pra equipe do de boas. É, aquele Traizuka acabou saindo do Cedo, agora eles não tem mais especiais, mas aquela aqui, da bomba, foi muito importante. Mais uma kill, sobrou apenas uma duel, ele está fazendo pop no Remaker. Merece, hein? Merece um replay e a gente precisa ver isso aí. Turbo garantindo aí, três kills, ajudando muito no avanço. Contra a Tresloss, ele faz a sua kill, acaba... Mas já fez o trabalho e o nome, tá? Muito bom, e assim, dando a virada aí novamente, 48 a 52. Excelente trabalho do Turbo, viu? É, só que agora a gente tem um mapa um pouquinho... Tá rolando um avanço muito bom aqui do pessoal do GSP. E já sai o primeiro especial, pega a primeira kill, Remaker vai passando aqui na frente, será que consegue a lead? É, conseguiu a lead, mais uma virada. Gente, isso é o 4 viradas numa partida só. Eles querem matar a gente do graça hoje. Não, é possível. O PP está agora avançando. Vai ter que dar um jeito de fazer mais uma skills aí e tudo. Vai ter que aparecer de novo. O GSP caster lindo, minha nossa senhora, conseguiu garantir exatamente toda a diferença de posição que ele precisava mesmo. Mandou muito bem. Se ele tivesse mais 2 segundos ali, ele fazia mais uma kill. Web está te impedindo a kill ali no over time essa bombinha que quase matou na trilha. Minha catilha, ó. Minha nossa senhora. É. Não foi fácil, mas o BSCB conseguiu, né? E agora sim, mapa certo. Agora sim, temos o POP aí, BSB e de boas. BSB aí de verde e de boas. Magenta ali, quase meio roxo. É difícil ver, até nas cores aqui, a gente passa uns apestos também. Então, repara não, mas... Isso aí. Nossa, que belíssimo tiro com o Rainmaker em cima. Cherry Pie foi levada. O Kenny também acabou sendo levado ali. E 2 kills. Eles vão pegar o Rainmaker já sem linha na frente. Meio complicado. Eu acho que eu vi alguém na esquerda, né? Inclusive, o BSB se puxou, mas ele conseguiu pegar a kill. A suction, a gente viu a suction voando e mesmo assim ele falou, não, o Rainmaker é meu, sai fora. E agora vai puxar de novo o Rainmaker. Mais uma vez, é. Rainmaker pulando de cabeça nos tiros dos oponentes pra pegar 89 pontos. Não achei que valeu a pena. Dava pra ter esperado. Uma puxa melhor, carregada especial, pintado mais o mapa. E agora eles estão sofrendo com esse contra-ataque que não conseguiu matar, hein? Faltou muito pouquinho. Faltando muito pouquinho. E assim, o Rainmaker novamente na mão, a galera, a galera realmente está na coragem. Eles não querem saber se o seu inimigo tem armas, se tem espadas, se tem qualquer coisa. Eu vou. Eu vou. Esse reset da partida deixou o pessoal muito desesperado, né? Porque eles não estão querendo montar nenhuma estrutura pra puxa. Eles estão simplesmente indo pra frente e pegando o Rainmaker. Mas está funcionando um pouquinho mais pro pessoal do De Boas. Apesar de que eles não conseguiram levar... É, pro pessoal do BSB, no caso. Cara, eu estou gostando muito da movimentação do Turbo. O cara... Ele está usando e abusando das habilidades novas. E vai avançar já pela grade, só que não tem ninguém lá pela direita, né? O pessoal vai conseguir focar tudo o Turbo e ainda assim ele está vivo ainda. De alguma forma, conseguiu pegar aqui o Nubrasório. Muito bom. Vai voltar pra pegar. Será que é uma caixa ainda? Esse Baldinho tem um ângulo complicado, é... Ele acabou demorando demais pra conseguir entrar. É, eu vou falar pra você. Eu tenho mais medo de Trislosh do que Cobra, Escorpião... Qualquer bicho cabuloso assim, velho. Eu tenho medo, viu? O Lash, D.Warmaker, tentou atirar o Rarmaker, mas desistiu, ficou no pulo mesmo, falou que está garantido pelo menos o Pepito. Pô! Já não tinha mais o que fazer, se entregou. Deixa na mão de Deus e vai, né? É... E agora, agora, temos uma estrutura de push, hein? Temos gente indo pra frente, temos um Cribe bem colocado, o Rarmaker está tentando tirar alguém do Snip antes de começar a push, mas não foi o que o suficiente, hein? Faltou um pouquinho mais de kill pra conseguir pegar uma liderança um pouco melhor. Exato e complicado com o Blob-Blobber, Trislosh por cima, não tem jeito de escapar. Boa defesa, tudo de boas. Achei bem... Ninguém se jogou ali pra pegar o Rarmaker antes, né? Então, realmente, foram bem pacientes. Squeezer levado ali, Blob-Blobber e... e a Zap ali. É uma Zap, certa? Essa é uma Sputtershot. Essa é uma Sputtershot normal. Conseguiram fazer a kill tranquilo ali e vamos com... bem perdido. Tio. Quase conseguiu fazer essa kill. Mas não vai mesmo que tá lá na frente. É, eles estão numa batalha de Pops aqui, mas aí eles vão conseguir. Acho que esse Checkpoint não foi entrega aqui, não foi o Turb que conseguiu pegar, né? Alguém foi um pouquinho mais pra esquerda ali. Sobrou a Kati contra o Blob-Blobber. Acho que vai conseguir tirar. Acho que não vale a pena ainda conseguir o pull. Vamos ver se o pessoal tá pulando lá no Blob-Blobber. Pelo jeito não, eles estão pulando normalmente. Então dá pra recorrer um pouquinho. Boa primeiro ativo, Marcelo. A escolha, ele percebeu, né? Parece que já tinha uma noção ali de que alguém realmente ia pegar o Remick no desespero e ela já prevendo, né? Dando um pre-fire ali e já conseguiu fazer pelo menos uma baixa. Agora contra a puxa, hein? E aí o pessoal do USB puxando. Ainda não tem a lead de função de muito pouco pra conseguir virar. Um minuto de partida, a maior lead até agora é 73, é muito pouco. Qualquer coisa pode fazer uma grande virada. E esse wipe, quase wipe. Olha! Você vai pela grade mesmo? Vai pela grade. consegue o seu checkpoint agora. Muito bom. E agora sim, tranquiliza, né? Já alivia um pouco já pra equipe do... Do de Boas? Do de Boas, com certeza. É, do de Boas. Agora o USB vai ter que pegar o checkpoint e passar um pouquinho mais pra conseguir virar essa lead. Então o checkpoint não vai ser o suficiente. Mas eles têm um inkjet que vai dar uma abertura boa pra esse lado esquerdo. Vamos ver se eles vão aproveitar. Agora não. Morreu muita gente e o inkjet vai ter que se virar pelo meio do mapa mesmo. Mandou bem voltando. Com certeza alguém deve ter passado a caos. O catch foi muito bem ali. Trabalhou na pontua da equipe voltando e começando de novo. Nossa! Por muito pouco no tomo aquele remaker ali que tá com dificuldade de pintar pro próprio chão pra dar uma recuadinha. Enquanto o pessoal do BSB vai morrendo um pouquinho mais, hein? Esse crap acabou não tendo ângulo, né? É, não tendo ângulo. Tentando dar um tiro ali por cima ali pra ver se pega alguém no dropshot. De repente acaba sendo levado duas mortes pro lado da equipe do BSB aí. Não teve jeito. É, de boas leva. Muito bom. De boas leva aí garantindo o round 2.